Olá, você que está acompanhando a programação da NCC TV Web e você que está chegando agora por aqui, sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para deixar o seu like aqui e se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para sempre estar recebendo com exclusividade os conteúdos. Por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira, aqui nesse ponto que nós estamos no Jardim Aeroporto, bem próximo aqui da rotatória da Cruz, um crime começou a se desenhar. Uma garota de 17 anos estava dentro de um veículo e saiu correndo, pedindo ajuda por algumas casas, tocando campainhas em busca de ajuda. Isso tudo porque ela estava na casa de uns amigos no bairro Palmeiras, quando precisou ir embora. O amigo dela iria levar, mas um outro rapaz que estava nesse local se ofereceu para levar a garota de 17 anos até a sua casa. O problema é que ele não foi para a casa dela e veio parar aqui nesta região. Aqui, de acordo com informações que constam inclusive no boletim de ocorrências, a garota começou a ser atacada por este rapaz que estava dirigindo o carro. Ela acabou entrando em vias de fato, desferiu alguns socos nele e ele ainda conseguiu tirar as suas roupas para cometer um estupro. Foi nesse momento que ela desceu do carro correndo e encontrou um vigilante de uma empresa de monitoramento da cidade que deu socorro a ela. Forneceu a sua jaqueta, até porque ela estava toda despida e acionou a polícia militar. A polícia militar foi até a casa de onde esta jovem de 17 anos teria saído. Na companhia deste rapaz não o encontrou lá, porém descobriu o seu endereço. Chegando na casa, deu voz de prisão ao mesmo. Ele foi encaminhado para a delegacia, está preso. O conselho tutelar foi acionado, está dando toda assistência psicológica a esta menina de 17 anos. A polícia militar que prendeu este rapaz acabou encaminhando, claro, o mesmo para a delegacia. O tenente Barbosa, que comandou esta operação, deu detalhes de como os policiais chegaram ao paradeiro deste rapaz. A polícia militar foi acionada por volta das 4h50 da manhã por um vigilante de uma empresa particular aqui, dizendo que tinha localizado uma vítima, uma moça, próxima à rotatória da cruz, já sem roupa. E ela disse para ele que tinha sofrido uma tentativa de estupro, diante do fato que a equipe policial deslocou, encontrou ela. Ela já estava com a jaqueta do funcionário, do vigilante, e ela ali começou muito nervosa. Aos poucos ela começou a repassar o que aconteceu. Falou que estava na casa de um dos amigos e, em um momento para ir embora, um rapaz ofereceu carona e ela explicou onde seria a residência dela e ela acabou entrando no veículo desse rapaz. Só que no trajeto ela percebeu que o rapaz já não estava no endereço que ela foi que passou. Ele foi para um lugar mais erros, um lugar afastado. E ali parou o veículo e, segundo a vítima, ele começou a despila, a beijar, agarrar e a forçar o ato sexual. E ela começou a desferir alguns socos no rapaz e ele também nela. Ela abriu a porta do carro e conseguiu correr. Saiu correndo, conseguiu se esconder. Consta também no boletim de ocorrência que ela, por muito nervosa pelo fato, começou a apertar algumas campanhas de mais residência, mas ninguém saiu. Até que ela foi até a rotatória da cruz ali, onde ela foi recebida pelo vigilante. A equipe policial, após receber essas informações, indagou ela onde o rapaz estaria, onde ela estava também com esse rapaz. A equipe foi até essa residência e um outro menino lá acabou dizendo o nome do suspeito e apontou a residência dele. Foi acionado também o conselho tutelar para acompanhar todo o caso, porque se trata de uma menor de idade. A equipe policial deslocou até a residência do rapaz, conseguiu deter ele e foi encontrado no veículo dele, que foi utilizado no crime, a bolsa com objetos pessoais da vítima. O rapaz e a vítima foram apresentados à delegacia e agora está à disposição da autoridade policial. Agora o rapaz que foi detido vai responder pelo crime de tentativa de estupro com violência consumada. Ele vai ficar à disposição da justiça de Nova Mutum e a garota continuará recebendo assistência por parte do conselho tutelar. A nossa equipe tentou conversar com familiares e com a própria garota, mas não obtivemos sucesso e nem encontramos elas no local onde ela estaria prestando depoimento, que é a delegacia da polícia civil. A polícia continua investigando o caso. E aí, gostou dessa reportagem? Então já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, para sempre estar recebendo com exclusividade os conteúdos. Ah, e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, compartilhando os nossos conteúdos. E assim você está colaborando para que possamos sempre estar informando você e todas as pessoas ao seu redor dos fatos que acontecem na sua cidade, na sua região, no nosso estado e também no Brasil e no mundo.